Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal agora quero mostrar para você como é que a gente faz o processo de resgatar o valor dos ganhos do Google AdSense nos vídeos anteriores eu tenho dado aí para vocês um passo a passo de quando a gente recebe aquele e-mail, que é aquele e-mail da notificação o e-mail verifique seu pagamento recente quando o Google AdSense informa para a gente que foi mandado lá para o nosso banco ou para a nossa plataforma que utilizamos para receber as remessas internacionais eu utilizo o Remessa Online eu recebi a notificação no início da manhã de hoje e já agora no finalzinho da tarde eu estou recebendo já a notificação da plataforma Remessa Online que é a plataforma que eu utilizo para recebimento dos meus valores aqui já recebo a informação de que o dinheiro chegou no Remessa Online é bem rápido com o Remessa Online inclusive eu deixo um link aqui na descrição, gente, para você seguir o meu link e fazer o seu cadastro no Remessa Online e poder operar aí os seus rendimentos, os seus ganhos do Google AdSense de uma forma muito prática agora que eu recebi o e-mail, significa que o valor já está lá no Remessa Online o valor está em dólar eu posso fazer esse resgate hoje ou eu posso esperar para o melhor momento do dólar mas só que pode acontecer que eu espere daqui dois dias, três dias, quatro dias e o dólar cai então eu prefiro na maioria das vezes sacar de imediato até porque a gente precisa resolver outras questões vou acessar aqui o Remessa Online quem não tem conta no Remessa Online eu sugiro que faça a abertura crie sua conta no Remessa Online mesmo que você ainda não tenha o canal monetizado já crie, já deixe lá até para você ir conhecendo como é que funciona essa plataforma aqui já aparece aqui, como já estava logado aqui já foi diretamente aqui para a página informando que eu tenho valores recebidos identificado em 23 ou 10 de 148 dólares e 4 centavos do Google, está aqui embaixo o Google eu vou clicar aqui em resgatar é um processo muito simples e que também você pode fazer pelo aplicativo do Remessa Online aqui agora eu vou fazer o seguinte inserir as informações não precisa inserir, já estão aqui vou utilizar os dados que é da monetização do próprio Google caso não tenha esses dados é só entrar ali e preencher respondendo de onde e confirmando de onde está vindo esse recurso é claro que ele sabe mas são informações que a gente precisa colocar essa outra etapa aqui é a etapa onde você vai escolher o banco onde você quer receber o valor então se você ainda não adicionou uma conta você pode clicar aqui embaixo adicionar uma conta corrente ou poupança para você receber os valores alguns bancos digitais inclusive aceitam eu já tenho aqui duas contas cadastradas vou escolher uma das duas caso eu não quisesse eu poderia escolher uma outra vou escolher essa primeira aqui ok vou descer aqui embaixo e vou clicar em continuar agora está sendo feito o processamento de valores já está sendo feito aqui você já verifica que agora é só fechar o câmbio e confirmar o resgate ou seja eu vou conferir aqui o valor do câmbio comercial o dólar comercial está certo está aqui em 5,28 há poucos dias estava 5,40 estava melhor aqui tem a taxa de 5,20 reais que é a taxa de câmbio que é cobrado e as tarifas internas de 39 reais dando aí em torno de 44 menos de 50 reais para fazer esse procedimento aqui no valor de 148,04 dólares ficando um valor líquido em real de 729,92 reais e a estimativa dessa chegada desse valor é para 26,10 estou fazendo 24 previsão dois dias mas tem um grande detalhe geralmente esse valor como estou fazendo agora nesse horário é possível que amanhã esse valor já esteja na minha conta bancária eu vou clicar aqui em confirmar o resgate eu faço aqui na prática eu mostro para vocês ok já está aí seu resgate foi solicitado com sucesso todas as previsões estão aqui eu clico em continuar em concluir lá no meu e-mail posso ir lá no e-mail que vou ter um e-mail já confirmando essa operação aqui ó remessa online resgate confirmado o seu dinheiro está a caminho da sua conta é só esperar previsão de dois dias mas acontece chegar muito antes gente é isso aí tem dúvidas eu sei não dá para explicar tudo mas a dúvida você deixa nos comentários que a gente vai conversando grande abraço e por favor se inscreve no canal deixa o like no vídeo e ativa o sininho porque ninguém mostra aqui na prática o que eu mostro para você tá bom valeu